Olá amigos e amigas, está começando o programa Multitela Estúdio Show Livre, que você pode assistir na telona, na TVT, no 44.1 da sua TV digital, e no showlivre.com, na web, através do portal Terra ou das nossas mídias sociais. Hoje nós recebemos um artista que vem conquistando corações e mentes por onde passa, com vocês, Draycon. Tá tudo certo, é que ser livre é voar, mas se sentir que algo bom te falta, é que ser livre é voar, mas se sentir... Temos algo raro Temos algo raro O destino tá traçado Temos algo raro O destino tá traçado Algo raro como nós, tipo violão e voz, quando estamos lá, só está tudo certo Viva e deixa estar, mas se um dia se voltar, e a gente se acertar, tá tudo certo É que ser livre é voar, mas se sentir que algo bom te falta, é que ser livre é voar, mas se sentir... Temos algo raro 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 O destino tá traçado Sei que temos algo raro Mas se não tá traçado Tá traçado Temos algo raro Mas se não tá traçado